É isso aí galera, beleza? Rodrigo Nogueira do canal Rotas do Nordeste, BA026, Bahia, já acabamos de descer a Serra do Pé de Serra, a pedido de vários inscritos. Rodrigão, mostra pra gente como se comportar perante a duas carretas, seja na frente ou atrás de você, tá bom? Quero deixar claro que todos os conteúdos são baseados nas suas recomendações, portanto escreva aqui abaixo uma indicação de vídeo, um tema que você quer que eu aborde aqui no canal e juntos iremos crescer, tá bom? Primeiro passo galera, distância segura, isso é fato. Pô Rodrigão, distância segura, termo técnico, termo formal, distância de rolamento. Só que aqui eu não gosto de muita formalidade não, porque às vezes é interessante você trazer uma temática simples à interpretação das pessoas, tá bom? Então, distância de rolamento, eu tô aqui na distância segura, velocidade condizente com a realidade do momento, isso faz com que eu me coloque na defesa, se porventura a frente tiver algum imprevisto. É notório que a distância dos veículos a frente aí, diga-se de passagem, são veículos grandes, está muito curta. Isso me dá a entender que a qualquer momento, um vai ultrapassar o outro, isso é fato. Já prevendo essa possibilidade, o que é que eu faço galera? Aguardo. Pô Rodrigão, mas a faixa tá seccionada, tá um retão bonito danado, ultrapassa. Pessoal, estamos falando de dois veículos longos, um atrás do outro. O melhor a ser feito é você esperar que alguém ultrapasse o outro, para que então esse que ultrapassou se desloque a ponto de deixar uma distância segura. Aí você começa do zero, faz uma ultrapassagem e depois faz outra. Pô Rodrigão, mas aí eu vou atrasar minha viagem. Pois é, é melhor um atrasado vivo do que um apressado morto. Por que eu digo isso galera? Muitas das vezes, o condutor de um veículo grande, que tá ali pesado, às vezes o cara tá com pressa pra chegar, isso é fato. Todo mundo sabe que infelizmente a pressa é inimiga da perfeição e em geral usa essa pressa pra tá fazendo manobras aleatórias. Tanto caminhoneiro, quanto motociclista, condutor de veículo de passeio, automóvel, é isso? E aí o que acontece? O cara tá ali no pânico. Ele se preocupa tanto com a parte frontal, que ele esquece às vezes a lateral. É bem comum você ver esses apressados efetuarem ultrapassagem quando já tem alguém ultrapassando ele. Aí você tá de um carro pequeno, ou moto, você vai se deparar com uma situação dessa. Quando menos espera, tá tomando uma porrada na lateral e saindo da pista. Aí galera, tão certo assim, ó, o abençoado fez ultrapassagem, inclusive na faixa contínua, local que eu não recomendo pela questão do perigo. Toda sinalização tem uma finalidade. Mas já que ele já ultrapassou, a frente já deixou um espaço. Tá vendo? Então quando você começa a entender que a direção preventiva consiste em você prever possibilidades, você já passa a ficar na zona de segurança. Poxa, o cara a qualquer momento vai ultrapassar. Ele tá muito colado, ele tá no pânico, eu tô sentindo isso. Então para evitar que ele ultrapasse no momento que você tá na lateral dele, se ele tiver desatento, ele pode te tirar da pista. Então o melhor é você esperar. Aí entra a questão da paciência, tá? O verdadeiro e bom condutor tem que ter paciência, não precisa ter pressa. Porque eu te digo, a pressa, ela é inimiga da perfeição e tem a certeza que o barro vai colando na parede, as manobras aleatórias vão dando certo, as ultrapassagens na doida vai dando certo. Mas uma hora, o BO é grande, tá? E essa de BO aí você pode estar ceifando a sua vida e também a vida de pessoas inocentes que não tem nada a ver com a pressa alheia. É isso aí galera, temos ali o pai de família na esquerda do vídeo tomando um solzinho, estimulando a vitamina D, é show de bola. Essa galera da zona rural aí, muitos trabalhadores, é o meu povo brasileiro, é o meu povo nordestino, eu amo vocês. Mas o que seria da gente sem essa galera da zona rural que tá cultivando aí, ó, os legumes, as frutas, as hortaliças pra ir pra o mercado? Ô, que legal! E você pensando nessa hierarquia, né, de fatores comercial, você já vê que um assunto puxa o outro. Eu vi o cara em pé ali, ó, eu falei, ó, tomando a vitamina D, né, estimulando o trabalhador rural que vai plantar pra colher. E o que é colhido vai pra onde? Pra o caminhão. Isso já envolve a logística. E a logística leva para o mercado e no mercado vai para a nossa mesa. Olha que legal, o ciclo comercial, né? Então, que Deus abençoe essa galera aí. BA026, Estado da Bahia. Na primeira oportunidade farei uma ultrapassagem com toda alegria. Acabou rimando, né? O abençoado começou na seccionada e terminou na faixa contínua. Meus amigos já ficam antenados porque o recomendado e correto é começar a ter início, meio e fim na seccionada, beleza, galera? Não é crítica, não. Ninguém tá criticando ninguém, não. Só tô dando umas ideazinhas básicas aí pra vocês ficarem cientes. De como proceder. E Deus tá no comando. Obrigado, Senhor, por esse sol maravilhoso que está iluminando esse dia. Eita, coisa linda. O vídeo tá lindo, né? Adoro um vídeo assim, bem claro. Mas às vezes tá nublado. Mas eu entendo. Quando é pra ficar nublado é a vontade de Deus. E o que não é vontade de Deus é isso aí. Essas loucuras. Só Jesus na causa, né, bicho? Seja paciente no trânsito para não ser paciente no hospital. Aí o cara ultrapassando em trecho urbano. Aqui é a entrada pra Iramaia, galera. Aí o que acontece? Menino atravessando pista pra pegar bola. Lei de transporte à força animal, né? Carroça. Animais. Tudo isso. Compõe um cenário de trecho urbano. Vou abrir a atenção, meu povo. Não precisa fazer loucura. Sabe por quê? Porque é isso aqui, ó. Olhando o retrovisor. Seta para a esquerda. Eu vou buzinar pra ele pra fechar com chave de ouro. Fechou com chave de ouro porque a ultrapassagem deu certo. Mas o filho de Deus não buzinou pra nós, não, viu? Faz parte. Vai ver que tava um turbilhão de informação lá. Ouvindo o sonzinho, de repente. A zoada aí do paracotaco da estrada. Não pode ter nada, não. Vocês estão ligados aí que de vez em quando a negada dá uma buzinada pra gente aí. O que importa é isso. Valeu, galera. Galera, um beijo no coração. Voltem sempre. Para quem não sabe, mais uma vez eu digo. Me chamo Rodrigo Nogueira. Esse é o canal que promove o bem nas estradas. O único no Brasil. Totalmente original. Oficial. Rotas do Nordeste. Não tem outro. Se tiver, tenha certeza que é imitação. Tá bom? Voltem sempre. Saudações. E até os próximos conteúdos. Valeu!